E aí, como é que vocês estão? Vídeo de boa opening aqui no canal. Tô com 1.572.000 GPs e liberei 157 espaços de jogadores. Ou seja, eu tenho a quantidade certinha de GPs pra minha quantidade de espaços. Eu não consegui liberar mais porque agora só sobrou jogadores que eu pretendo usar, né? Jogadores que eu gosto. Vamos começar aqui com aquele bola prata pra já ficar beleza. Pessoal, eu vou cortando alguns bolas pratas pro ball opening ficar mais dinâmico. Aí vocês dão uma reparada nos GPs pra ver mais ou menos quanto que eu tô gastando pra tirar jogador bom. Opa! Bola preta. Não é o Maradona. Iguain, atacante muito forte. Vou utilizar ele quando tiver com avaliação semanal boa. Um bom reforço pro time. Mais um bola prata, Zabaleta. Zabaleta pelo menos é um jogador interessante, um jogador muito bom. Dá pra usar tanto de lateral quanto de zagueiro, né? O ball opening do Romar, pessoal. Eu dei muita sorte que sobrou GPs. Aí dá pra brincar aqui na roleta do Maradona. Só que mesmo assim, aquele ball opening do lado da preta... Bugou, bugou! É o Ericsson. Jogador muito bom também. Não utilizei ele nesse peso ainda. Vou testar o Ericsson. Voltando ao que eu tava falando, pessoal. O ball opening do Romar foi muito bom. Ele veio antes da hora, né? Não gastei muitos GPs. Só que mesmo assim, ele me quebrou. Aqui eu não tenho GPs pra pegar todos os jogadores do empresário do Maradona. Eu quero pegar o Maradona e o Messi. Olha, do lado da preta e não bugou. Eu quero pegar o Maradona e o Messi. Aí se caso vier o Maradona e o Messi antes de eu zerar... Olha, esse jogador muito bom. O Gomes da Atalanta. O pessoal faz combinação dele. Ele é bem pequenininho, rápido. O pessoal tá usando ele demais online. Aí eu tô querendo o Maradona e o Messi. Aí se caso eles vierem antes, eu paro. Só que tá vindo bola prata demais. Eu já tô torcendo pra vir pelo menos um. Porque minha quantidade de GPs não vai dar pra pegar todos os jogadores. Olha, um bola ouro com o overall alto. Zagueiro fácil da Roma. Muito bom zagueiro. Então pessoal, se caso eu rodar todos os meus GPs, ocupar todos os meus espaços e não vier o Maradona nem o Messi, aí eu vou ter que dispensar jogadores que eu gosto e que não estão nessa roleta pra liberar espaços pra me pegar eles também. Só que no caso eu vou ter que fazer GPs bem rápido, né? Pra conseguir pegar eles antes do empresário ir embora. Eu viajei a trabalho essa semana, aí tô jogando muito pouco. Aí eu tô fazendo esse ball opening aqui, bem preocupado. Porque se caso não der, eu não sei como é que eu vou fazer pra juntar os GPs. Vocês viram ali, chegou o Pastore. Jogado muito bom também. Niko Gaitan. Niko Gaitan era bola preta no PES 2017. Ele jogava no Benfica. Aí agora que ele tá na Fé de Madrid, ele foi rebaixado pra bola ouro. Eu creio que ele não conseguiu mostrar o futebol dele na Espanha, mas é um jogador muito bom. Mascherano. Tá bola ouro também, só que tá zagueiro, né? A posição dele original, quando ele era bola preta, era volante. Mas vale a pena também evoluir o Mascherano. Quebra demais, joga firme, muito bom. Vamos continuar a nossa saga aqui. Bug da roleta, ficou tudo preta. Geralmente quando é assim é jogador de overall alto. Meião, meio abaixado. Eu já conheço essa fera. É o de bala da Juventus. Tá difícil demais conseguir o de bala nesse PES. Ele não tá vindo em qualquer roleta. Ainda bem que ele saiu pra gente aqui. Vou testar ele, vou fazer vídeo com ele. Jogador muito bom. Eu tava dando uma olhada nas combinações. Ele tem combinação 100%. SA, finalização e liga italiana. Tudo 5 estrelas. Só que ia ficar meio caro, porque o pessoal tá dando muito dinheiro na finalização. Acho que é por causa do Lukaku, do Aubameyang, que o olheiro também serve, né? Aí o preço vai lá em cima. O pessoal tá muito louco nos leilões. Volante do Mila. Volante Bigler. Eu nem sabia que esse volante era argentino. Mas tá aí, mais um reforço pro elenco. Já tô com 800 mil GPs. Os GPs só tão que acabam. E nada de vinho Maradona. Lamela. Jogado muito bom também. Tá jogando Tottenham, se não me engano. Jogado muito veloz. A porcentagem de bola preta já aumentou bastante. Mas até agora, já tem um tempinho que só vem ouro e prata. Ó, só reclamar um pouquinho, já foi direto na preta. Não é Legend. Não é o Messi. Thiago Alcântara. Nacional, região, Espanha. Porque ele é naturalizado, né? Esse cara é brasileiro. Filho do Mazin. Vou testar ele depois também, que ele tá com as habilidades muito altas. Olha, ele parou perto da preta. Zagueiro do Manchester United, Rojo. É um bom zagueiro também. Tá vindo muito zagueiro nessa roleta. É bom que eu vou aproveitar pra upar o Varane. Que eu gosto muito dele, jogador bola ouro. E ele evolui demais. Eu vou aproveitar que tá vindo bastante zagueiro. E quando eu for dispensar eles, né? Vou transformar em preparador. E colocar no Varane. O Itzel, jogador da Bélgica. Jogador muito bom. Eu só não sei o que que é que ele tá fazendo na roleta do Romar. Mas tudo bem. Na roleta do Maradona, né? Mas tudo bem. A quantidade de bola preta na tela parece que tá diminuindo em vez de aumentar. Lucas Prato, tem combinação dele no canal. Mas agora ele veio nível 30, over a 81. Tá jogador livre, né? No início do PES ele tava no São Paulo. Muito bom jogador. Vou utilizar ele no meu time do Campeonato Brasileiro. Se bem que o prato nem no Brasileirão tá mais, né? Olha, três bolas pretas juntas. A roleta vai lá e para na ouro. Perrote da Roma. Jogador veloz também. Dá pra usar pelo menos no mod sim. E depois usar ele pra upar o game. Tô com 150 mil GPs, galera. Os GPs tão acabando. E nada de vir o Maradona. Já tô começando a ficar preocupado. Olha, véi. A prata no meio de duas bolas pretas. A Konami tá de brincadeira comigo. Brincadeira. A porcentagem só tá que aumenta e nada de vir, jogador. Ah, pelo menos bugou. Eu não tava acreditando que ia parar no meio das pretas novamente. Opa! Opa! Lapuga! Lionel Messi, um dos melhores jogadores do PES. Puta que pariu. Olha as habilidades do menino. Nossa, bem no finalzinho. Agora se não vier o Maradona, eu vou ter que fazer mágica pra conseguir os GPs. Eu acho que não vai dar tempo. Olha, do lado da preta. E não bugou. Essa roleta tem poucos goleiros, pessoal. Veio uns bola prata, mas veio pouco goleiro. Aí agora veio o Marchete. Tô com 50 mil GPs. Últimos cinco giros na roleta. Eu não tô acreditando que a Konami vai fazer isso comigo. Bola preta, bola preta, bola preta. Não é o Maradona. Quadrado. Bom jogador, mas... Eu tava esperando um Legend. 40 mil GPs. Nossa, vai bola prata, bola prata, bola ouro. Iborra. Olha as habilidades do Iborra. Parece ser bom jogador. Porém, meus GPs tão acabando. 30 mil GPs. Mais um bola ouro. Apresentaçãozinha ao verá o alto. O Banega. É um meio de campo razoável. 20 mil GPs. Bola preta já tá 13% a porcentagem. Opa, opa, opa. Bola preta, bola preta. Não acredito, véi. Não acredito. A Konami faz isso pra tentar me fazer passar mal aqui. No finalzinho. Faltando 20 mil GPs. Tá aí. Dieguito Maradona. Overall 97. Puta que pariu. Olha as habilidades do Maradona. Meu Deus. Nossa, velho. Tô com 12 mil GPs. Vamos dar uma olhada na lista de alvos aqui. Fiquei até sem A agora. Olha a hora que o infeliz vem. Sobrou o Oblak. O Agüero. E o Icardi de bola preta. Eu tô com 12 mil. Tá com 12 mil e tá com 2 mil é a mesma coisa. Vamos rodar mais um aqui pra ver se a sorte continua do nosso lado. Eita, bola prata. Bugou, 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 bugou. Vai ser o Oblak. Puta que pariu, véi. Duas pretas seguidas. A Konami me deixou passar mal pra depois liberar os jogadores. Tá aí a Ferro Black. Goleiro do Atlético de Madrid. Meu Deus. Assim você me mata, Konami. Aqui o empresário sobrou 2 bolas pretas, 2 ouros e 11 pratas. Eu não vou rodar mais, até porque eu não tenho mais GPs, né? Olha os meus espaços, galera. Vamos aqui pra Copa do Desafio Online, né? Ela não foi reiniciada do Romário pro Maradona. Então é aquela mesmo. A gente ganha 3 seguidas e ganha os empresários do Romário. Só que como eu já ganhei, aí agora se eu ganhar as 3 seguidas, eu vou ganhar recompensa em GPs, né? Acho que é 1.500 GPs que tá dando. Mas vamos pra cima aqui do adversário. Vamos testar o Maradona. Vamos ver se é só overall ou se o cara é bom mesmo. Aí o time do cara tem Neymar, Griezmann, Alba Meyanga, Iaia Torre, Peter Cech, Davi Luiz. É um time muito bom. Matik de volante. Jordi Alba, Nacho. Tá uma galera bem veloz na defesa dele. Mas vamos pra cima, vamos testar o Dieguito Maradona. Tô usando o Romário, o Cristiano Ronaldo e o Maradona no ataque. Eu já dei uma olhada nas gameplays do pessoal, dos comentários. Aí o pessoal tá falando que o Maradona rende melhor de meio atacante. Eu tô usando ele de SA aqui, mas depois eu vou testar ele de meio atacante. Olha o passe do Romário. Vamos ter reset? Caixa! 1x0. Começamos muito bem. Cristiano Ronaldo roubando a cena na estreia do Maradona. Que passe do Romário. Assim como no último vídeo de gameplay, pessoal, eu tô usando o Thomas Partey, do Atleta de Madrid, de volante. Ele veio avaliar São B essa semana. Ele roubou a bola que o Romário pegou e lançou pro Cristiano Ronaldo. Ele tá jogando demais. T. Partey é o Thomas Partey. Bola prata, mas que joga muito. O meu tá um pouquinho evoluído, mas mesmo quando eu comecei a jogar com ele, ele já era muito bom. Olha, quase que o Romário ia sair sozinho na cara do gol. Colibali, todo vídeo eu falo dele. Mas ele não me deixa mentir. Cês mesmos tão vendo. Tá jogando demais, moleque. Opa! Vamos CR7? Hoje é o dia dele. Segundo gol da fera. CR7 não quer deixar o Maradona aparecer. Eu até tentei forçar uma jogada de drible ali com o Maradona, só que o zagueiro já tava em cima e chegou empurrando. Eu, ao invés de tocar a bola, quis aparecer com o Maradona. Deu muito certo, não. Nossa, que passe foi esse. Mais uma bola roubada pelo Thomas Partey. Tá aí a fera, Maradona. Tá doido? Daqui a pouco machuca o Maradona, igual fizeram com o Zico no vídeo do Zico. Aliás, galera, valeu pelo feedback aí no vídeo do Zico. O pessoal comentou bastante, assistiu bastante, bastante like. Muito obrigado mesmo. E eu perdi a partida, acho que foi por isso que o pessoal gostou. O Maradona. O cara marca até bem. E salvar o Meang dele é um perigo. Não pode deixar ele desmarcado, não. Sempre tem que estar cercando. O que foi, juiz? Você tá ficando louco? Meu Deus, não fiz nada, velho. O juiz tomou a caipirinha antes da partida. Tira. Rasga. Nossa, o passe errado. Meu Deus do céu. Agora atropelaram o baixinho. Eu vou tentar mandar direto. Eu enchi pouco, mas o goleiro dele já tava indo pro canto também. Olha o passe com o Naigolan e atentando. Não sei se vocês repararam, mas eu joguei a bola alta pro Naigolan com o Maradona. A bola chega flutuando quando ele dá o passe alto. Esse tipo de passe é muito bom, muito venenoso. Quando você faz uma tabelinha perto da área e joga essa bola flutuante. Olha o Romário pra fora. Quando você faz uma tabelinha perto da área e joga essa bola que ela sobe e desce bem devagar. É muito difícil o zagueiro do cara acompanhar. Esse passe do Maradona vai servir demais. É estilo do Zico mesmo. O Zico também tem um passe alto muito bom. Olha o Maradona. Vamos cortar pra dentro. Ah, Peter Cech. O chute colocado do Maradona, se não for 99, é quase 99. Aí eu tentei aproveitar ali da situação. Só que o Peter Cech já tava bem próximo do canto, né? Onde que eu chutei. Aí ele fez a defesa até que não foi muito difícil, né? Ah, galera. Eu perdi a bola aqui pro Alvonang. Tira, tira. Pessoal me perguntando sobre meta diária de GPs. Eu já tive meta diária de GPs de 30 mil. Já tive meta diária de GPs de 40 mil. De 50 mil. E de 60 mil. Só que o de 60 mil demorava demais. E foi no início do PESA que eu tava jogando algumas partidas contra a máquina. Aí acaba que é muito enjoativo. Dá pra fazer? Dá. Mas é muito enjoativo. Aí eu não recomendo muito, não. Ainda mais nessa etapa do PESA. Acho que o próximo agente bom que vai vir vai ser no fevereiro da Champions. Aí quem não tem GPs ainda, até fevereiro dá bastante tempo. Não precisa ficar de correria também, não. Esse Smiling. Ô, zagueiro chato. Olha o Romário. Pra fora. Final de primeiro tempo. 54% de posse de bola pra gente. 2x0. O adversário chegou uma vez, chutou. Mas se não me engano foi pra fora. Vamos embora pro segundo tempo. Vamos tentar fazer o terceiro aqui logo. Pra fechar a conta e passar a régua. Esse R7 tá endiabrado hoje. E olha que eu não gosto de jogar com ele na PTE. Só que o Neymar veio seta pra baixo. O Beckham veio seta pra baixo. O Zico veio seta pra baixo. Não deu pra misturar todos os Legends que eu tenho aqui no time, não. Lembrando que até agora, se for contar o Zenbolt, né, de Legend, se for contar ele, até agora eu tenho o Zenbolt, o Beckham, o Zico, o Romário e os dois Maradonas. Só que o Maradona Bola Ouro da pré-venda, eu quase não utilizei. Porque ele veio SA, quando a gente coloca ele de mate, ele perde algumas habilidades. Aí eu não utilizei ele no início. Mas esse Maradona novo aqui, parece que aumenta as habilidades dele quando coloca ele de mate, né. de meio atacante. Aí eu vou bolar uns esquemas aqui pra colocar ele numa posição que ele rende melhor. De SA aqui, eu tô achando ele bom. Só que tem hora que ele some do jogo. Eu tenho que ficar forçando as jogadas nele. Se ele fosse meio atacante, toda hora a bola ia passar pelo pé dele. Aí eu empolguei ele e toquei pro zagueiro do cara. Esse uniforme do Borussia tá bem bacana nesse peço. Muito, muito real. É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol até por interferências externas. Eu, pra esse jogo... Vamos, Romário, vamos baixinho. Opa! 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 Vai fazer um golaço! Que golaço! Romário, camisa 11. O gênio da pequena área. É, 60 minutos, 3x0. Meu Deus, que voadora foi essa sem bola, velho. A adversária já tá apelando, já. Matique expulso na hora. Desnecessário, hein? Cada um joga como quer, mas... Isso aí foi desnecessário. Agora o time tem que partir pra cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. O cara tirou a Balmeyang, tirou o Neymar. Agora ele tá com o Messi, tá com o Soares. Sané, eu não lembro dele no primeiro tempo. Ele tem muitos jogadores bons. Só que a marcação dele, a parte defensiva, não tá tão boa assim. Vamos, Romário, Pitecek. Verratti também tá avaliação boa essa semana, tá jogando demais. Olha isso, essa bola passa. Olha o Maradona. Opa. Aí empolguei. Meu Deus do céu. Uau, juiz. Achei que não ia marcar, não. Tá doido, o adversário tá distribuindo pancada. Apertei aquele start sem querer aqui. Coloquei a mira muito pra fora. Tinha que ter colocado um pouquinho mais próximo da trave. Pra ver se ela fazia essa curva. Jordi Alba tá subindo demais. Contra um adversário mais perigoso, isso é um problema. Olha o Romário. Já ia costurando novamente. Olha o Godinho segurando o Messi. Vamos, Maradona. Vamos, Maradona. Eita, eu empolguei. Tô forçando jogadas demais. Se eu tentasse jogar mais natural com ele, fluiria melhor. Marquinhos veio ar essa semana, galera. Eu não vi ninguém passando dele com facilidade ali pela direita. Nossa, mas que confusão. Boa, Verratti. Agora vai. Maradona na ponta. O primeiro já ficou. E aí eu fiz gracinha de novo. Boa, Verratti. Nossa. Se essa bola tá um pouquinho na frente, ia ser um gol, Lárcio. Cristiano Ronaldo, se fizer mais um, é hat-trick. Vamos, Romário. Opa. Com cavadinha no final ainda, hein. 4 a 0. Segue o baile. Essa jogadinha que o pessoal toca pra trás e lança pelo alto o atacante na saída de bola é muito chata. Principalmente quando o cara usa o Manzukic, usa o Lukaku e o Ibramovic. Tem hora que parece que é macete. Nossa, olha a voadora que o Langolano tomou. O cara coloca o atacante no meio dos zagueiros e lança essa bola. Tem hora que o zagueiro da gente não responde ao comando. O cara domina a bola, ele e o goleiro. Já na saída de bola, o cara coloca o atacante de frente com o goleiro. Isso não existe no futebol, isso não deveria existir no PES. Mas, o pessoal acha esses erros, né, e fica em cima. Eu mesmo, de vez em quando, eu faço esses lançamentos, mas só quando o adversário tá fazendo muito em cima do meu time. Não gosto de ficar fazendo essas jogadas, não. Então tá aí, pessoal. O adversário não conseguiu chegar muito na nossa meta, né, no nosso gol. Romar o melhor da partida com dois gols e uma assistência. Ou dois gols e duas assistências. Não me lembro se ele deu mais de um passe. Aí vamos ver a premiação aqui. 6.600 GPs, né, porque é a primeira vitória do dia. Um olheiro, uma estrela. Aqui, pessoal, meu time ficou mais ou menos assim. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Aí aqui no meio, Zico, Beckham e Vidal. Aí na zaga, Koulibaly, Varane, eu tô evoluindo Varane, Godin e Marcelo. Aí no gol, eu gosto muito do De Gea. No banco, tem o Nainggolan, Romar, Kroos, Felipe Luiz, Maradona, Thiago Silva e Mbappé. Aí aqui no banco, eu tenho bastante jogadores também. Esse não é que é o time titular, mas quando vem seta boa, eu gosto de usar esses. Aí eu vou fazer algumas variações, né, colocando Maradona, colocando Romar. Então é isso aí, pessoal. Valeu a força, tamo junto. Falou, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.